Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, se não tiver, vai ficar, se Deus quiser ir e adquirir isso, vocês não tenham dúvidas. E vocês que querem acompanhar o nosso canal no Instagram, é arroba gordinha linda 58. E você também que quer me mandar babados, tá? Me manda gente, não se preocupe que vai ficar tudo em total sigilo, tá? Então gente, senta que o babado é forte. Vocês lembram que algum tempo atrás, eu vim com uma notícia pra vocês sobre uma dessas youtubers do Baixo Clero, que o casamento não tava muito estável, que tavam brigando, né? Que eles tavam quase se separando, que a Dita Cuja mesmo falou que o casamento não tava legal. Isso depois que eu fiz a resenha, né? Que ela falou. Então, e aí descobri, né? Que o cara lá, B, que é a fruta que ela gosta, ele chupa até o caroço. Gente, eu não vinha trazer essa notícia pra vocês, né? Já tem uns 10 dias que eu tô sabendo disso. Mas eu pensei, pensei assim. Ah, vou trazer sim, né? Já que nosso canal é um canal de resenha. Então, e uma pessoa que, por sinal, é ex-amiga? Tô falando ex-amiga porque ela falou gordinha. Pode dizer que é ex-amiga, porque ela tem várias ex-amigas, né? Tem várias inimizades. E lembrando, gente, eu vou dar uma dica quem é essa pessoa. O canal dela tem mais de um milhão de inscritos, mas é fracassado, gente. O canal dela não tem visualizações. A mulher é a cara da preguiça, sabe? Não tem coragem de fazer nada. A geladeira, nossa, gente. É de dar noixo, né? Ela mesmo que afundou com o canal dela. E lembrando que teve uma época dos cursos do Hotmart, né? Que ele tava vendendo o curso e passando o gato por leve nas pessoas, né? E eles só vivem de ostentação. Mesmo o canal dela não tendo visualizações mais, tantas visualizações, eles vivem de ostentação. Ela vive alugando casa pra passar final de semana. Diz que tem depressão, mas a depressão dela só é pra ficar em casa, né? Se for pra bater perna, ela não tem depressão, não. Então, gente, essa amiga, pra se vingar dela, eu acho que é pra se vingar. Ela falou que não é, mas é. Ela disse, gente, que estavam numa balada, né? Alguns meses atrás. E o bonitão, o que que aconteceu? Disse que chegou um rapaz lá conhecido dele, né? Mas que a esposa preguiçosa, né? Não. Não gostou muito, fechou a cara de uma vez, né? Rapaz, cumprimentou ela, ela nem tchum pra ele. E o marido, né? O marido de leste, que corta dos dois lados, gente. Corta dos dois lados. Diz que ia ali com ele, né? Mas já já voltava. Não, já já vou voltar. Só vou queimar a rosca mesmo, né? Tô brincando, gente. Ele não falou em queimar a rosca, não. Só disse que já já voltaria. E o que foi esse voltar, gente? Me digam. Segundo essa pessoa, era mais ou menos uma hora, né? Eles estavam na balada, dançando. Uma hora da manhã saíram e veio chegar quase quatro horas da manhã. E essa mulher emburrada, né? Diz que não foi mais dançar, diz que não ficou. Ficou na dela, né? Mas ficou emburrada. Diz que tomou todas. Nesse dia, gente, ela postou até stories no Instagram bêbada. Não sei se vocês lembram. Vou dar mais uma dica, gente. Vocês lembram que lá no Instagram, ela levava a criança de madrugada pro supermercado? Pronto, já deu uma dica, né? De quem é. Então, e esse cara chegou, gente? Diz que foi uma confusão, né? Mas como ela já tava desconfiando, depois do blá blá blá, né? Que bateram boca, entraram dentro do carro. Aí eu pergunto pra vocês. O que que será que os dois estavam fazendo? Será? E segundo essa amiga, né? Ex-amiga, na verdade. Que é amiga da onça, né, gente? Segundo essa amiga, que é ex-amiga, que é amiga da onça, chegaram assim, meio que descabelados, sabe? Meio que com a camisa pra fora, como se tivessem feito alguma coisa, né? Tanto que a própria esposa, a primeira coisa que falou, Ah, por que que tu tá com essa roupa desse jeito? Gritando, né? Fim de festa, fim de balada, o som muito alto. Imagina, gente, a pessoa gritando, né? Gritando mesmo, com o som da balada no fundo. Quem é que aguenta? Ninguém. Lembrando, gente, que eu não tenho nada contra, sabe? Quem gosta de menina, quem gosta de menino. Agora, gente, eu só fico assim. Se você gosta de menino, pra que procurar uma mulher pra casar? Se você gosta de menina, pra que procurar um homem pra casar? A pessoa tem que ser feliz, né, gente? Enquanto a vida... É, tem que ser feliz, tem que fazer as coisas que gosta, tá? Gente, eu tenho que me empoderar aqui pra não dizer mais coisa, né? Que eu tô sabendo de mais coisa, mas só que... É melhor deixar em ofen, né? Ah, gente, deixa eu... Tava esquecendo. Tava esquecendo da melhor parte. Tava lendo aqui, né, a nossa conversa no Instagram. E ela também tava comentando, comentando comigo, né? Que a fulana de tal foi lá ver o carro e o carro não tava mais lá, né? Quando eles saíram, então saíram de carro. Será que foram pras crebradas? Será que foram queimar rosca, gente? Será? Sei não, viu, gente? Sei não. É complicado essas coisas, muito complicada. Será porque... Gente, assim... Será porque a depressão dela... Será que a depressão dela é por isso? Né? Porque eu já vi ela puxando... Ele puxando a meia dela... Parecia que queria arrancar o pé dela, né? Sem nenhum cara... Gente, nossa... O cara tirar a meia da pessoa puxando pela ponta, sabe? Tanto a meia como a bota que ela agarrou o pé dela no chão. Eu achei aquilo ali desnecessário. Eu acho que eu ainda tenho até aqui... No celular, esse vídeo, né? O jeitinho que ele tava fazendo no pé dela. Como é carinhoso, né? Mas se fosse o boy magia, né? Passava a mão na perninha... Tirava o sapato dele direitinho... Até beijava o dedinho, né? Certo que o dedinho dela deve feder muito. Porque a bichinha é suína, gente. Nossa! É suína demais. Você vê o dedão do pé dela cheio de terra. Uma vez postou lá no Instagram. Eu fiquei chocada. Chocada. Aí vai vir os adoradores. Ah, gordinha! Por que que tu não deu nome? Os adoradores, gente. Não é os nossos escritos, não. É os adoradores. Ai, por que que cê não deu nome? Não, não vou dizer nome, não. Porque entendedores entenderão quem eu estou falando, né? Pois é, gente. O que que cês acham? Será que traiu ou não traiu? Quer que eu diga minha... Minha... Gente... Eu acho que traiu. Traiu e deve ter sido bom, viu? Pra demorar muito. A gente nota, gente. Quando o cara sai com outra... Quando a pessoa sai com outra, né? E quando chega com aquela cara assim, né? Diferente. A mulher notou. A mulher dele notou. E a amiga também. Com a roupa toda bagunçada, né? Eu digo isso, gente. Porque lá no interior já trabalhou uma menina na minha casa. Que quando ela chegava de madrugada, ela vinha toda descabelada. Eu disse, eita, essa daí já deu hoje, né? Desculpa, gente. Eu tava falando assim. Pois é isso, gente. Beijão. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.